Oi, Pathy. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo certo. Eu queria falar assim, né? Mas quando a gente tem uma oportunidade, a gente gosta de falar. Mas eu gostaria de falar a respeito do Fale Conosco. Novamente, eu venho aqui para reforçar para vocês a questão do Fale Conosco, da importância do envio dos dados corretamente, tá certo? Isso é muito importante, porque através dos dados que vocês enviam, né? Muitas vezes a gente precisa falar com vocês, precisa de um retorno de uma tela, de um print de tela, e aí a gente não consegue por telefone, também não consegue via e-mail. Tem alguns usuários também que nos avisaram, olha, eu não recebi resposta. Quando a gente foi ver, foi enviar, o e-mail voltou, porque estava errado. Então, eu peço que vocês tenham atenção ali, né, no nosso portal. Depois, acho que no finalzinho, a Pathy deve passar pelo portal, e aí a gente pode, de repente, reforçar aqui novamente a informação. Mas todas as vezes que vocês forem preencher ali, o Fale Conosco, né? Verificar se os dados estão corretos. E caso a gente precise entrar em contato com vocês e solicitar o envio de uma tela, é muito importante que vocês coloquem ali, né, o endereço da tela. Quando for fazer o captura, a gente precisa da tela completa. Porque senão a gente vai abrir um chamado lá no portal de serviços, eles vão nos devolver, dizendo, olha, está faltando a data e horário, não tem a URL. Então, é importante que quando, assim, a gente envia esses dados, estejam ali, né, assim, sem nenhum problema para que eles venham nos devolver por conta de dados que nós não enviamos. Tá certo? Então, muito obrigada. Faço aqui a palavra para a Vanessa. Então, bora lá, pessoal. Hoje, nós vamos falar sobre a fase recursal, tá bom? Eu queria falar sobre a fase recursal do pregão e da dispensa. Porém, o que que acontece? A dispensa eletrônica, ela não tem uma fase recursal em si, né, no processo em si. Então, o que que eu vou trazer aqui para vocês? Tudo que nós falarmos aqui se aplica para a dispensa, porém, vocês vão ter que fazer por fora. Então, vocês vão ter que pensar o seguinte, olha, lá na dispensa, tudo que a gente falar aqui em todos os sentidos, vocês vão aplicar lá, porém, vocês vão fazer via chat. Vocês vão disponibilizar no aviso de contratação direta um e-mail e lá no chat e no quadro de aviso, vocês vão colocar. De toda sorte, como o material ficou muito grande só para a parte do pregão, eu penso que, dependendo, Pathy, a gente pode trazer para uma complementação a parte da dispensa e também, de repente, no material, alguma coisa assim. Porque eu acho que não vai dar tempo nem, de repente, de a gente terminar essa parte. Então, assim, como lá no sistema não tem uma parte específica de telinha de recurso, né, a gente faria, assim, alguma coisa no sentido de demonstrar como que eles poderiam colocar, ou no chat ou no quadro de avisos. Mas, o importante é abrir as 24 horas para que o licitante possa enviar, vir e-mail, uma manifestação de recurso. Então, vamos lá, pessoal. Começando aí com o nosso bom e velho acesso ao sistema, né? Aqui está a nossa página do compras.sp.gov.br. Clicando aqui em agente público, nós temos a tela do acesso ao compras.gov.br. Lembrando que nós estamos na área de treinamento, tá bom? E aí, na aba governo, nós vamos acessar aqui, colocando o nosso CPF e a nossa senha. Então, nós vamos começar lá na área de trabalho, em um pregão que esteja em julgamento, tá bom? Então, já passou lá a fase do pregão, de disputa, e nós estamos na fase de julgamento. E aí, o que que acontece? Lá no artigo 165 da 14.133, a gente tem a parte que fala da intenção de recurso. Lá fala que dos atos administrativos caberá a intenção, essa parte da intenção de recurso para a fase de julgamento e de habilitação. Então, a gente vai ver que, no sistema, vocês vão ter esses dois momentos de intenção de recurso, tanto do julgamento quanto da habilitação. Então, quando a gente tiver, no momento que vocês forem fazer a aceitação do item, sempre o sistema vai abrir o prazo de intenção de recurso, tá? Então, tem aqui, por exemplo, você tem um pregão com dois itens, ele tá lá aguardando o julgamento. Então, toda vez que vocês estiverem analisando um item, ele estiver aguardando o julgamento, e você for proceder à aceitação desse item, ele vai abrir o prazo de intenção de recurso. Então, por exemplo, você vai fazer negociação, ele vai abrir a intenção? Não. Você desclassificou a empresa, ele vai abrir a intenção? Não. Mas sempre que você aceitar o item, ele vai abrir a intenção, tá certo? Então, vamos pôr, ah, eu aceitei. Nossa, aceitei errado. Desclassifiquei de imediato, o prazo de intenção, ele estará aberto. Ainda que você, logo de imediato, vá lá e desclassifique a empresa, porque você aceitou de forma equivocada. O sistema, ele automaticamente abre esse prazo, tá certo? Então, eu vou clicar, quando eu clicar aqui em aceitar, o que vai acontecer? Ele vai dizer aqui, ó, tá julgado em intenção. Então, isso significa que o sistema automaticamente vai abrir o prazo de 10 minutos. Esse prazo é, obrigatoriamente, 10 minutos, ele é de, no mínimo, 10 minutos. No mínimo. Pode ser mais? Pode. Onde eu posso mudar esse prazo? Eu posso mudar lá na configuração da sessão pública. Lá na configuração tem prazo de intenção de recurso, 10 minutos. Ele vem por default no sistema, classificado como 10 minutos. Passou menos do que 10, mais do que 10 minutos eu quero colocar, eu posso colocar até 99 minutos. Porém, todos os itens vão ter esse prazo de 10 minutos, ou de 11, 12, 13, quantos minutos eu colocar, tá bom? Então, feito isso, ele vai ficar aqui, ó, julgado em intenção, tá certo? E aí, aqui, vai aparecer. O item está na etapa de julgamento de propósito no período de intenção de recurso com acréscimo de 10 minutos a partir de agora até a data tal, horário tal. Então, sempre ele vai ficar aqui. Enquanto esse período não passar, eu não consigo, por exemplo, habilitar esse item. Porque se eu for para a fase de habilitação e tentar habilitar, ele vai dizer o seguinte, olha, você não tem como fazer a habilitação desse item porque ele está na fase de intenção de recurso no parte de julgamento, tá? Então, o item fica esperando terminar esse prazo de julgamento de intenção de recurso para uma próxima etapa. Ótimo. Como que aparece para o fornecedor? Eu acho que é importante a gente saber para se o fornecedor entrar em contato com vocês, falar, olha, eu não estou sabendo, não está aparecendo para mim e tudo mais, para vocês terem uma noção de como que aparece, tá bom? Então, está aqui. Lá para o fornecedor vai aparecer aqui, ó, julgado em intenção. Ele vai vir aqui no maisinho. Quando ele abrir, vai aparecer essa parte aqui escrito, fase recursal. Aberto para intenção de recurso até o dia tal, horário tal. Quando ele clica, aparece esse botãozinho aqui, tá? Então, o que ele pode fazer? Qual é a ação que o fornecedor pode tomar? A única ação que ele pode tomar é ticar esse botãozinho aqui. E aí vai perguntar, você confirma o registro de intenção de recurso do julgamento? Então, ele entra com o recurso para a intenção do julgamento, tá? Porque está na fase de aceitação. Então, ela vai perguntar, você confirma a intenção de recurso do julgamento? E aí ele vai confirmar. Pronto. Essa operação foi realizada com sucesso. É só isso. Nesse momento, ele só está dizendo que ele tem a intenção de entrar com o recurso quando do momento oportuno. E ele tem quanto tempo para fazer isso? Dez minutos. Então, ele tem que estar logado lá na sessão, porque ele não sabe a hora que você vai aceitar o item dele. Mas, quando você aceita o item dele, ele vai ter dez minutos para poder entrar com a intenção de recorrer. Tá certo? Isso é tanto para aceitação quanto para homologação. Ele entrou com intenção, mas ele desistiu. Dentro desses dez minutos, ele tem um prazo para entrar. Mas, ao mesmo tempo, ele pode vir aqui e tirar o clique daqui. Ele pode vir aqui e desclicar. Se ele apertar ali de novo, vai perguntar, confirma a desistência de intenção do recurso do julgamento? Ele colocar confirmar, pronto. Saiu aqui, ele desistiu da intenção de recorrer. Simples assim. Durante esses dez minutos, ele pode clicar e desclicar a qualquer momento. Tá bom? Então, é isso. Para o fornecedor, é um simples clique. Ele não tem que digitar nada, ele tem que escrever nada, ele tem que fazer nada. É só clicar. Tudo bem? E isso serve para qualquer item. Então, como que ele vai ser notificado? Vai aparecer no chat, dizendo que esse item abriu a intenção de recurso. Ele vai lá, vai clicar no botão. A mesma coisa da intenção do recurso, para a habilitação. Então, o item vai estar aqui no status, aguardando a habilitação para o governo. Visão governo, nós estamos na visão governo. Aguardando a habilitação. E aí, a gente vai vir aqui, mesma coisa. Vamos clicar aqui, habilitar. Clicou em habilitar, ele vai colocar o quê? Julgado e habilitado em intenção. E o raciocínio é o mesmo. Julgado e habilitado em intenção. E para o fornecedor, a mesma coisa. Só que, dessa vez, ele vai estar aqui. Julgado e habilitado em intenção. A fase recursal vai dizer que também está aberto para a intenção de recurso até o dia tal, horário tal. Porém, a janelinha que vai estar aberta agora é a de baixo. Que ele quer entrar em intenção de recurso para a etapa de habilitação. E aí, confirma o registro de intenção de recurso da habilitação. Ele vai lá e vai confirmar. Certo? Então, é isso. Alguém colocou aqui. Aparece alguma mensagem para o pregoeiro quando o fornecedor registra a intenção? Não. Vocês só vão saber se houve ou não intenção de recurso no momento de encerrar o item. Tá? Beleza. E aí, operação realizada com sucesso. Da mesma forma, se ele quiser desistir, ele vai desclicar, vai confirmar e vai desistir. Tá bom? Beleza. Então, é mais ou menos assim. O item está aguardando o julgamento. Aceitei? Vai abrir intenção de recurso. Desclassifiquei? Não acontece nada, enquanto eu estiver desclassificando. Aguardando a habilitação. Habilitei? Abro intenção de recurso. Inabilitei? Também não acontece nada, tá? O raciocínio é esse. E aí, dentro de uma licitação, como os itens são independentes, eu posso ter um item que está julgado e habilitado, aguardando o encerramento. Outro item que está julgado, habilitado, aguardando o encerramento. E quando eu for encerrar, cada um pode ter uma história diferente. Então, por exemplo, dentro aqui desses dois itens, eu posso ter um que teve recurso e outro que não teve recurso, por exemplo, tá? Então, eu vou clicar aqui em encerrar todos. Quando eu clicar, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de todos eles não terem tido recurso. E aí, vai dar para mim essa janelinha aqui. Encerramento do julgamento barra habilitação. Ao confirmar as etapas, tal, 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 tal. E aí, significa que eu não tive nenhum recurso para nenhum item. Mas se, quando eu clicar em encerrar todos, ao menos um item tiver tido recurso, ele vai me dar essa janelinha aqui, já com os prazos pré-estabelecidos. Tudo bem? Três dias, mais três, mais dez. O que vai acontecer? Esse prazo aqui são os prazos que estão na lei. Eu vou confirmar. E aí, o sistema vai trazer para mim o quê? Se eu tive uma intenção de recorrer, tanto no julgamento, quanto na habilidade, habilitação, ele vai me mandar para a razão do recurso no item que eu tive. E os demais vão encerrar normalmente. Então, aqui, ó, eu tenho julgado e habilitado aguardando a adjudicação e eu tenho um julgado e habilitado aberto para recurso. Tudo bem? Eu posso ter 50 itens, um para recurso e os outros demais eu vou seguir normal com a vida dele. Tá bom? E aí, esse é mais ou menos um retrato de como que fica. que agora a gente vai ver alguns casos de recurso. E aqui, ó, eu tenho, só para mostrar aqui para vocês, eu tenho ele aqui na habilitação e ele abre essa bolinha aqui, chamado fase recursal. Tá? Aí, é aqui que nós vamos acompanhar o recurso. E aí, quando você abre aqui, nessa fase recursal, tem aqui recurso e contra-razões. E aí, você começa a acompanhar por aqui, ó, recurso não registrado. E aí, tem as datas, ó. 19 do 6 seria a data limite para o recurso. 24 do 6, a data limite para as contra-razões. E 8 do 7, a data limite para a decisão. E aí, você vem aqui e vê, ó, recurso não registrado. E quando o fornecedor cadastrar, vai aparecer aqui, ó, recurso cadastrado. Tudo bem? E é assim que a gente acompanha se o fornecedor colocou ou não colocou o recurso. Como que eu faço para ver qual é o recurso do fornecedor? Eu vou expandir aqui na setinha e vou baixar o anexo. Porque é assim que ele vai registrar o recurso via anexo. Ponto. Já vi que tem bastante coisa aí, né? Vocês querem falar alguma coisa antes de eu continuar? Vamos lá, então. Vou trazer alguns apontamentos. Tá. Tem aqui da usuária desconhecida, que fala o seguinte. Se tem como desabilitar a função de manifestação de intenção de recursos durante a sessão da licitação de pregão. Que está falando aqui, se o sistema disponibiliza o prazo de 10 minutos para esse fim de manifestação de intenção, por que as empresas conseguem incluir manifestação antes desse prazo? Não. As empresas não conseguem incluir, não. As empresas só conseguem incluir nesses momentos que eu mostrei aqui. Após a aceitação e após a habilitação. Não entendi o que ela quis dizer. É, eu também não entendi. Parece que ela está afirmando, né? Ela, estou falando ela, gente, mas desculpa. Parece o usuário desconhecido para mim, tá? O usuário está afirmando que em algum momento a empresa conseguiu fazer a inclusão antes desse prazo aí, antes da aceitação, né? Igual você falou, antes de aceitar ou antes de fazer o processo de habilitação. Ela não tem... É, mas assim, na verdade, Pátia, ela nem tem esse conhecimento, né? Porque ela nem sabe que em que momento que a pessoa colocou essa intenção, porque a intenção abre, a pessoa coloca, ela só vai saber quando encerrar o item. Então, assim, a intenção de recurso só vai aparecer quando encerrar o item, né? E retirar isso do sistema seria ir contra a lei, né? Porque o artigo 65 fala que de todos os atos da administração cabe recurso, né? E lá fala que é do julgamento das propostas e do ato de habilitação e inabilitação do licitante. Então, é importante que, tipo assim, que entenda que não é o sistema, né? O sistema, ele só está dando vazão para o que a lei determina, né? É, e na verdade, na verdade, a pessoa colocou a mesma pergunta, do mesmo jeito, da mesma forma, o sistema disponibiliza o prazo de 10 minutos para esse fim? Por que as empresas conseguem incluir manifestação antes desse prazo? Então, ainda não trouxe, né, uma informação complementar. Acho que ela se refere ao fato de postar a intenção de recurso, como a Vanessa mostrou. Isso, gente, olha só. Vamos lá. O que que acontece, ó? Vou até colocar... Pra vocês entenderem. O que que acontece? O licitante, ele tem o direito de apresentar o recurso, tudo bem? Aqui, ele só manifesta que ele tem a intenção de recorrer. Ele vai poder apresentar o recurso dele quando... Do momento oportuno, que vai ser depois, quando acabar ali a fase de julgamento e de habilitação, tá bom? Então, lá no artigo 65, ele tem lá esse... Falando que o recurso no prazo de três dias contado da intimação da laboratura da ata, pro julgamento das propostas e pro ato de habilitação ou inabilitação. Então, o que que acontece? Vocês forem ver, isso não é uma invenção, isso tá na lei. Aí vocês me perguntam, por que 10 minutos? Os 10 minutos do sistema, ele está em consonância com a IN-73 do governo federal, tá? Lá tá determinado que são 10 minutos, o prazo mínimo. Pra quê? Pra que o fornecedor tenha um tempo hábil. Já é muito rápido pra ele. Ah, eu vou falar do botão adiantar prazo, tá? Tem no material, vou falar um pouquinho mais pra frente. Tem um prazo lá pra ele. Já é um prazo muito rápido, imagina. Ele tem, sei lá, ele acompanha 10, 15 pregões, faz 10, 15 pregões ao mesmo tempo em vários sistemas diferentes. E ele tem que ficar ligado ali, porque quando você faz a aceitação do item dele, se ele tiver alguma coisa pra reclamar, ele só tem 10 minutos pra poder, né, entrar. E ele não sabe que horas você vai fazer a aceitação daquele item. Então, ele tem que ficar muito antenado no sistema pra poder fazer e dizer que ele tem a intenção de recorrer quando daquele item ali. Tá certo? Então, assim, é importante que vocês entendam o que é direito do licitante poder recorrer de alguma decisão da administração. E a gente precisa dar o direito a ele, né, de ter essa prerrogativa ali de recorrer e atender à lei. Tá? Então, não é o sistema. É a lei que fala e a gente, o sistema só... Posso dar um pitaco aí? Deve. É o seguinte, desses 10 minutos, na verdade, a gente até trouxe de modelagem do regime diferenciado de contratações à época, né, que tinha a mesma modelagem de intenção de recurso, né, pra tanto do julgamento e habilitação. E os 10% não é pra administração, como a Vanessa falou, é pro usuário. Eles existem ali pra que a administração não tenha, não aperte o sistema pra ir pra habilitação e o fornecedor perca esse tempo. Então, ele tem 10 minutos que poderia ser mais, poderia ser 15, então o mínimo que a administração tem que esperar são 10 minutos. Olha, se ela achar que pode ter mais aí, ele pode até esperar, né, Vanessa? Acho que o sistema não tranca, né? Não, até 99. Isso. Então, ele vai ficar ali, mas esses 10 minutos a administração não tem condições de operar o sistema pra andar. Então, uma segurança jurídica que a gente colocou no sistema pra que o fornecedor pudesse ter tempo hábil de colocar a intenção dele. Lembrando, a intenção pro fornecedor, não sei se você falou, Vanessa, que eu tava respondendo outra coisa aqui, peço até escusas, mas assim, os 10% não é pra ele escrever nada. Ele vai clicar no sistema, tipo, colocar um xzinho lá, entendeu? Então, é quase uma prova de x lá, entendeu? Então, é só por causa disso. Na verdade, é uma segurança mais pro fornecedor do que pra administração. E também pra que ela não tenha que repetir o ato numa falha dessa, né? Desculpa se falei muito. Obrigada. Não, é isso aí. Obrigada, André. Então, é isso, gente. É o prazo mínimo que o fornecedor tem ali pra ele poder colocar a intenção dele de recorrer. E aí, depois, no momento do recurso, é que ele vai colocar as razões recursais dele lá. Tudo bem? O outro ponto é um item revogado barra anulado. O item, quando ele tá aqui, vamos supor, você tá fazendo aqui a aceitação do item, tudo, e aí você observa que, de repente, a especificação desse item tá equivocada. Você, ao invés de colocar que a máquina de lavar roupa era de 10 quilos, não, era de, você colocou que era de 1 quilo. Nem existe no mercado máquina de lavar de 1 quilo, tô dando um exemplo, tá? Aí você observa e fala, caramba, não, peraí, eu preciso refazer a especificação desse item, tá totalmente equivocada. E aí você resolve revogar esse item, tá? Por conveniência e oportunidade da administração, você faz lá a motivação no seu processo, tudo certinho. E aí, quando você revogar, você vai justificar o motivo da revogação do seu item, e aí ele vai ficar aguardando o encerramento. Quando você clicar em encerrar, necessariamente você também vai abrir o prazo para recurso desse item, tá bom? Por quê? Porque também na lei traz que os atos de anulação e revogação, para os atos de anulação e revogação, cabem também o direito de recorrer para o fornecedor, para quem tá participando da licitação. Tudo bem? Então, beleza, vai colocar lá o prazo e vai abrir o direito de recorrer lá para o fornecedor. E aí vai ficar lá revogado, aberto para recurso. Beleza? E vai abrir para todo mundo. Assim como o item fracassado abre para todos os fornecedores que participaram, o item revogado também abre para todas as pessoas que participaram do item. E aí a gente vai lá para a razão, para a fase recursal, o momento de razão e contra-razão. Então, beleza. Passou a parte de intenção de recurso? Passou. E agora eu vou para a parte de razão e contra-razão, tá? Vamos lá. Sou fornecedor e não apresentei intenção de recurso? Eu sou um fornecedor, mas eu não cliquei lá na intenção de recurso. O que me cabe? O que eu posso fazer se eu não apresentei intenção de recurso? A única coisa que eu posso fazer é acompanhar o recurso dos meus colegas, tá? Eu tenho acesso a tudo que acontece na fase recursal. Eu não vou poder apresentar recurso, eu não vou poder apresentar contra-razão, mas eu posso acompanhar toda a fase recursal de todos os outros fornecedores. Tudo bem? Então, eu não tenho como fazer mais nada. Eu estou desclassificada aqui, por exemplo, mas eu tenho como ir lá e acompanhar e olhar. Ó, fulano não registrou, ciclano não registrou, agora o fulano registrou, tem aqui o download do recurso dele, o download da contra-razão do outro fulano. Então, mesmo que eu não tenha registrado um recurso, ainda assim eu consigo acompanhar todos os atos da fase recursal de todo mundo que está no pregão que eu participei. Bacana? Então, ainda que eu não tenha registrado, eu consigo acompanhar. Pathy, está muito tenso aí o negócio dos 10 minutos, quer voltar no assunto? Ainda está, usuário desconhecido. Agora, não sei se a Evelyn tinha falado o que ela tinha colocado, não sei se continua sendo ela, mas ele está falando assim. Gostaria de saber se há como desabilitar a função de manifestação de intenção de recurso durante a aceitação. Como colocou o questionamento novamente, entendo que não ficou ainda esclarecido, né? Aí pergunta assim, se o sistema disponibiliza um prazo de 10 minutos para esse fim de manifestação de intenção de recurso, por que as empresas conseguem incluir manifestação antes desse prazo? Olha, então vamos lá. Eu não consigo entender o que você quer dizer com as empresas conseguem incluir antes desse prazo, tá? Esse quadrinho aqui que eu mostrei para vocês, vou voltar aqui rapidamente, coloquei aqui que é o... É esse quadrinho aqui, ó. Ela complementou que é antes da habilitação. Porque são dois momentos, tá? A fase de recurso são dois momentos. Ela é na aceitação, que é no julgamento, e na habilitação. Dois momentos. Tá bom? Então, quando é no julgamento, abre uma primeira intenção de recurso. E quando é na habilitação, abre uma outra intenção de recurso. Então, nesse momento, abre-se essa parte aqui da fase recursal para o fornecedor. E aí abre esse quadrinho aqui. Então, primeiro, ó, declaro que deseja entrar com intenção de recurso na etapa de julgamento da proposta. E depois, claro que deseja entrar com intenção de recurso na etapa de habilitação. São dois momentos distintos. Se o pregoeiro, por equívoco, desclassifica uma proposta não avaliada, existe a possibilidade de reverter a ação durante a sessão pública? Mas isso aí não tem a ver com o recurso, né? Se ele desclassificou, ele pode ir lá e aceitar a proposta. Isso aí tem a ver com a parte de aceitação. Não tem a ver com o tema da aula, mas sim, ele pode reverter. Não tem problema nenhum. Tá? E aí... Se ele está antes da habilitação, ele está na aceitação, ele está na intenção de recurso na fase de julgamento. Não sei se ficou claro. Não tem como desabilitar. Isso faz parte da legislação. A lei traz que o fornecedor... Fornecedor não, né? Dos atos da administração, está lá no artigo 165. Vou colar aqui para vocês. Os atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem. O recurso no prazo de três dias úteis, contada a laboratura da ato em face de julgamento das propostas e atos de habilitação e inabilitação do licitante. Então, a gente tem que entender que cabem... O recurso cabe dessas duas etapas. Tanto do julgamento das propostas como da habilitação e inabilitação do licitante. Tudo bem? Então, isso aqui é em atendimento à lei. Isso aqui não tem a ver com o sistema. Está claro, pessoal? Será que agora foi? Acredito que sim. O usuário desconhecido está alegando que as empresas colocam a intenção, a intenção de manifestação, a intenção de recurso, no momento, eu acredito que seja, da habilitação, e que depois eles abandonam a sessão pública e que obriga a seguir com as fases de memoriais. Mas aí você apresentou o artigo 65, né? Que prevê... Mostrando a previsão legal. Ele tem esse direito. O que você pode fazer depois é pedir para ele desistir. Entendeu? Eu vou mostrar aqui como é que você faz. Agora, se ele usou equivocadamente o direito dele e não entrou depois com as razões, aí já não temos como ter essa gerência sobre os atos do fornecedor. Agora, negar ele, que ele entre com a intenção, porque não sabe se ele vai depois entrar com a razão do recurso, não faz nenhum sentido. Vamos lá. Então, tá. Tati, se não ficou claro, você me avisa. Pode deixar. Tá bom? Beleza. Então, tá. Revogado. Não entrei com o recurso. Posso acompanhar. Beleza. Então, vamos lá. Antes de você avançar, Vanessa, você estava falando da contra-razão, tem uma pergunta da Amanda sobre o seguinte, só consegue registrar contra-razão o fornecedor que tiver registrado a intenção de recurso? Não. Na verdade, gente, olha só. Só consegue ir para a fase do recurso quem colocou a intenção do recurso. Então, por exemplo, esse aqui é só o fornecedor e não apresentei a intenção do recurso. Se eu sou fornecedor e não apresentei a intenção de recurso, se eu não cliquei naquele botãozinho, a única coisa que eu consigo é acompanhar os recursos dos colegas que estão participando da licitação. Não consigo fazer nenhuma ação. Eu só consigo recursos e contra as ações de outros fornecedores. Eu não consigo fazer mais nada. Tá bom? Agora, vamos lá. Sou fornecedor e apresentei a intenção de recurso. Se eu apresentei uma intenção de recurso, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar o meu recurso. Porque se eu fui lá no item que eu estou participando e apresentei a intenção de recurso, então significa que agora eu vou fazer o recurso. A contra-razão é a resposta do recurso de alguma coisa que alguém recorreu de um item meu. Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Eu sou vencedora do item 2. Tá bom? Eu ganhei. Aí, a Patrícia, ela entra com o recurso do meu item e fala assim, não, o que a Vanessa está fornecendo não é legal porque ela está fornecendo uma garrafa de um litro e vocês pediram de 900 ml. Então, eu vou entrar com o recurso e vou dizer, a Vanessa está errada. Aí, eu entro com a contra-razão dizendo assim, não, Patrícia, mas eu estou oferecendo uma coisa melhor. Eles pediram de 900 ml, mas eu estou oferecendo um produto superior. Eu estou oferecendo um produto de um litro, uma garrafa de um litro. Então, eu estou oferecendo mais do que a administração me pede. Então, a contra-razão é a minha resposta ao recurso da Patrícia. Tá bom? Então, eu posso ter a contra-razão a partir do momento que eu estou envolvida no processo. Tudo bem? Pode seguir. Tudo bem. Só o fornecedor tem intenção de recurso. Vamos lá. Vamos apresentar o recurso. Aí, está vendo que aparece aqui registrar recurso? Estão vendo aqui? Por quê? Porque eu estou envolvida no processo. Beleza? Beleza. Aí, eu vou vir aqui, e é muito importante isso aqui, porque aqui fala que as informações vão ficar públicas. Então, a pessoa tem que dar ciência. Todos os nossos lugares que o fornecedor vai colocar a documentação sempre vai ter essa mensagem. Tá bom? Aí, ele vai vir aqui, vai colocar o recurso dele. E aí, aqui, também é uma informação importante. Olha, o arquivo anexado ficará em rascunho. Ele vai anexar o arquivo. Ele tem até o final do decurso do prazo para poder mexer nesse arquivo. Excluir, alterar, o que ele quiser. O que ele quiser. até o encerramento do registro do recurso. Se o registro do recurso não for encerrado até a data limite, o arquivo em rascunho será automaticamente anexado e o recurso confirmado. Porém, se ele encerrar o registro do recurso, acabou. Ele vai encerrar o registro do recurso, ele não altera mais. Então, o que ele tem que fazer? Se ele não tem certeza que o recurso dele está pronto, fecha a janelinha e ok. Uma vez que ele encerra o registro do recurso, ele mandou o arquivo e já era. Bom, então beleza. Clicou aqui, encerrar o registro do recurso, pronto. Registrou o recurso. Feito, ok. Sou o fornecedor e quero desistir de recorrer, que aí é o caso que a colega lá falou. Ah, poxa, o cara entrou, clicou lá no botãozinho, abandonou a sessão e está lá empatando a gente. Ele pode vir aqui e desistir do recurso. Aí ele clica aqui em desistir do recurso, vai colocar aqui a justificativa, vai confirmar, pronto. Desistir do recurso, ok, ele desistiu do recurso, tá bom? E se ele tentar fazer sem a justificativa, o sistema pede uma justificativa. Beleza? Beleza. Sou o fornecedor, apresentei a intenção de recurso, eu vou apresentar agora contra a razão. Beleza. Só, só eu, só eu que sou interessada posso apresentar contra a razão? Não. Pode ter alguém também que fez parte ali da disputa e que queira falar assim, não, mas espera aí, a Vanessa está falando que a de um litro é melhor, mas eu acho que a administração tem que estar restrita a receitar só a de 900 ml. Eu também quero apresentar contra a razão. que eu acho que a Patrícia tem razão. Eu vou lá e vou apresentar também. Então, a partir do momento que eu estou envolvida lá no item, se eu achar que eu tenho que meter meu bedelho lá, eu vou também colocar, por exemplo. Ou o item foi desclassificado, eu quero também colocar lá, porque eu também fui chamada para poder colocar. Então, vai abrir para a pessoa poder colocar contra a razão. Aí, eu tenho aqui, para apresentar minha contra a razão. Então, o recurso já está aqui. Ai, meu Deus, espera aí. e eu vou nesse maizinho aqui, contra a razão. Para colocar contra a razão. Mesma coisa, mesmo raciocínio. Vou colocar o documento, vou colocar o arquivo, vou encerrar contra a razão. Se eu encerrar contra a razão, já era, mandei, pronto, feito. Encerrei, acabou. sou fornecedor e quero desistir da minha contra a razão. É a mesma coisa. Eu vou clicar aqui, desistir da contra a razão. Vou desistir, vou justificar e vou da existência da contra a razão registrada. Pronto, desistir da contra a razão. Beleza? Todo mundo comigo? Beleza. Aí, entra a figura do adiantar o prazo. Como que funciona a questão gente, vamos lá. Não adianta a gente ficar pensando se a empresa entrou, se a empresa abandonou, se está com o pregão atrasado. E isso são questões administrativas que fazem parte do dia a dia da operação do pregão. Vamos tentar entender aqui como que funciona a operacionalização do sistema. porque os problemas administrativos eles fazem parte do nosso dia a dia. O assunto é denso. Então, vamos tentar colocar aqui no chat as dúvidas pertinentes ao sistema para a gente tentar focar nas dúvidas mesmo para ajudar aí a galera. Beleza? Vamos lá. Adiantar o prazo. Tinha alguém com dúvida em adiantar o prazo. Para que serve o adiantar o prazo? Exatamente para não atrasar o pregão. Tá? Então, como que funciona? eu tenho lá três fornecedores. Esse exemplo aqui são com três fornecedores. E aí eu tenho esse aqui foi um item fracassado e dois fornecedores entraram com recurso. Quando eu clico aqui em adiantar o prazo ele me diz o seguinte, ó, existem fornecedores com recurso pendente de cadastro para esse item. então você não consegue fazer o adiantamento do prazo. Por quê? Porque tem gente que precisa cadastrar o recurso ainda. Aí o que que acontece? Você vai e conversa com o pessoal. Pessoal, olha, tem como você cadastrar logo o seu recurso? Ou então, pessoal, olha, tem como você desistir do recurso? O que você vai fazer? Me ajuda, né? Mas vamos tentar acelerar. Aí os fornecedores foram lá e cadastraram os seus recursos. Aí observem, o prazo aqui está dia 1º do 7, aqui está dia 4º do 7, aqui está dia 18º do 7. Quando eu clico em adiantar prazo, os recursos já estão cadastrados. Tudo bem? Cliquei em adiantar prazo, ele vai e adianta. Ó, do dia 1 do 7 foi para o dia 27, do dia 4 foi para o dia 2, do dia 18 foi para o dia 16. Ele traz tudo para frente. Ele adianta todas as datas. Bacana? Então, beleza. Esse aqui veio, o limite do recurso acabou, veio para hoje. As contrasrazões já foram para o dia 2 e o limite para a decisão foi para o dia 16. Bacana? Bacana. Aí eu vou lá e abro para contrasrazões. Aí esse aqui está com recurso cadastrado, esse está com recurso cadastrado. Aí eu vou tentar adiantar o prazo de novo. Aí o sistema vai falar assim, olha, mas tem fornecedor que precisa cadastrar a contrarrazão. Aí eu vou ligar e vou falar assim, fulano, dá para você cadastrar a contrarrazão? Ou então, fulano, desiste aí da contrarrazão? Você vai desistir? Lembra que a pessoa pode desistir da contrarrazão? Não mostrei para vocês onde que eles desistem da contrarrazão? Ele vai lá naquele x, aperta e fala, desisti da minha contrarrazão. Ou então ele vai lá e cadastra a contrarrazão. A partir do momento que todos os fornecedores envolvidos cadastrarem ou desistirem da contrarrazão e você clicar aqui em adiantar prazo, o que vai acontecer? A mesma coisa, estava 27 do 6, 2 do 7, 16 do 7. Quando eu cliquei em adiantar prazo, ele veio para 27 do 6, 27 do 6 e 11 do 7. Tudo bem? E aí automaticamente esses prazos são adiantados. Vocês podem fazer isso, gente, no ambiente de treinamento, tá? Podem ir lá, faz o pregão de um item, cadastra um item, faz todo esse lerê aqui, entra como fornecedor, se adiantem os prazos, desistam do recurso, desistam da contrarrazão, testem, façam o papel do fornecedor, que vocês vão ver, funciona, tá? Então quando vocês fazem isso, vocês adiantam o prazo e aí vocês podem pedir para o fornecedor. Se o fornecedor falar, ah, mas eu não sei como é que faz, ó, tá aqui no material, na página tal, tem aqui, ó, como que você desiste do recurso, como que você desiste da contrarrazão ou como que você coloca o seu recurso ou a sua contrarrazão no sistema. E aí vocês ajudam o fornecedor também. Entende? Então é isso. Você, para quem estava perguntando sobre adiantar prazo, você só consegue fazer isso se todos os fornecedores envolvidos tiverem feito seu respectivo lição de caso. se eles tiverem entrado no sistema e respondido lá tudo direitinho. Se faltar um fornecedor, não consegue. Tudo bem? Então vocês podem colocar no chat, no quadro de aviso, prezados fornecedores, com o intuito de dar maior celeridade, solicitamos aqueles que ainda não cadastraram suas contrarrazões, que possam cadastrar, sei lá, tentar, né, ver se adianta. Quem sabe? Mas, lembrando que eles têm o prazo deles. Tudo bem? Prazo deles é o prazo deles. Mas, às vezes tem um fornecedor, né, faltando. Aquele fornecedor não tem nem... Mas quando acabou o prazo? Não. Acabou o prazo? Acabou. Segue. Ele preclui. Acabou. Acabou, acabou. Tá? Ele, o sistema dá o andamento normalmente. Belezinha? Então, tá bom. E aí, a gente vai pro julgamento do recurso. Tá? Então, até aqui, tá tudo bem? Todo mundo comigo? Tem uma pergunta da Amanda que tava nessa, ó, ela perguntou pra adiantar o prazo nas contrarrazões. Todos os fornecedores têm que desistir ou cadastrar? Isso. Isso. Ou ele cadastra ou ele desiste. de duas rumas, tá? Ou ele vai colocar contra a razão dele ou ele vai desistir. Assim como o recurso também. Vamos supor, tem três fornecedores, um cadastrou e os outros dois desistiram, você consegue adiantar o prazo. Um cadastrou, o outro desistiu, o outro cadastrou, consegue adiantar o prazo. Os três cadastraram, consegue adiantar o prazo. O importante é que eles tomem uma decisão, seja ela cadastrar ou desistir. Seja ela colocar contra a razão ou desistir. Mas eles precisam se manifestar no sistema. Aí você consegue adiantar o prazo. Joia? Ela disse que joia. E tem uma pergunta da Lesley aqui perguntando o seguinte, eu acho que você já acabou de responder. Na nova lei, é possível aceitar um recurso extemporâneo se o argumento for cabível e me fizer rever o julgamento ou devo ignorar qualquer pedido fora do prazo? Ixi, pior que a universitária tá em espera. Olha, Lesley, eu entendo... A gente já redonda. É, eu entendo que o direito não socorre aos que dormem, né? É o que eu entendo. Porém, de ofício você pode rever qualquer ato. Então, opinião Vanessa, tá? não estou falando aqui judicialmente. Acho que a Andréia realmente é a melhor pessoa para poder responder. Se fosse algo que eu acho que me colocaria numa enracada, tipo assim, nossa, meu Deus, é um ato viciado que eu realmente não vi, eu voltaria a qualquer coisa. Agora, se a reclamação blá, blá, blá de fornecedor, eu ignoraria solenemente, mas faria de ofício e não motivada pelo ato dele. Tipo assim, ah, vou acatar o seu recurso, entende? Pra mim, o que você perguntou ou uma impugnação fora do prazo tem o mesmo efeito, entendeu? Eu reveria meu ato de ofício e não acatando como um recurso. Mas aí, qualquer coisa, quando a Andréia entrar, a Pathy, quando ela sair de espera, a gente pergunta pra ver se vamos ver se eu acertei, mas não conta que eu respondi, não. Aí a gente vê se eu acertei ou se eu errei. Combinado. Então tá, beleza. E aí, gente, se eu aceitei o recurso para chamar o próximo fornecedor, sou obrigada a publicar ou ligar ou posso colocar um prazo no quadro de aviso? Vamos lá, eu vou falar agora sobre o julgamento do recurso, tá? E aí, vocês vão ver como é que funciona. Pode ser? Que aí eu acho que eu vou responder essa pergunta, tá bom? Então, beleza. Julgamento do recurso. E aí, eu trouxe quais as possibilidades possíveis do julgamento do recurso, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui o julgamento do recurso, decisão pela procedência. Então, é o agente de contratação ao pregoeiro aqui. Ele vai dizer o seguinte, beleza, o seu recurso procede. Então, o recurso da Pathy em relação à minha garrafa que eu forneci de um litro, mas ela falou que é de 900 ml, procede, procede. Então, você não vai mais querer a minha garrafa e vai ficar com a da Pathy, que é o segundo lugar, tá bom? Beleza. Então, eu vou vir aqui, vou decidir pela procedência. Quando eu decido pela procedência, automaticamente, eu, agente de contratação ao pregoeiro, o sistema vai me abrir essa janela. Nessa janela, o sistema vai dizer o seguinte, Vanessa, Vanessa não, que eu sou a fornecedora também, Camila, vamos supor que a Camila que quer agente de contratação. Camila, você, nossa senhora, você decidiu pela procedência do recurso. Para qual fase você vai voltar à sua licitação para dar continuidade? Onde que foi o problema na sua licitação? Foi no julgamento barra habilitação ou você vai passar direto para a adjudicação e homologação? E aí, você vai fundamentar a sua decisão e vai mandar ou vai voltar ele para o julgamento e habilitação ou vai encaminhar para adjudicar e homologar. Tá certo? E aí, você vai fundamentar e vai marcar uma data e hora para essa reabertura. E é isso. Ele não vai para a autoridade competente, ele não vai, exceto se você encaminhar direto para adjudicação e homologação, ele vai para a autoridade competente que vai reafirmar, vai homologar seus atos ali nos autos e pronto. Tudo bem? Então, você vai marcar uma data e hora para a reabertura, vai colocar que você decidiu pela procedência do recurso, vai sanar os atos, vai fazer tudo que tem para fazer, confirmou, acabou. Ele vai abrir automaticamente uma segunda ata, tá? Uma segunda ata em que você vai colocar, vai fazer tudo direitinho, uma segunda sessão. E aí, você vai fazer todos os atos que tem que fazer, vai, por exemplo, nesse caso, vai desclassificar a primeira colocada, vai classificar a segunda colocada, vai fazer a habilitação, vai proceder tudo direitinho e vai seguir o arco, vai julgar, vai habilitar, vai mandar para a autoridade competente que vai proceder a adjudicação e homologação do segundo colocado. PT Saudações, acabou. Beleza? Então, é assim que funciona quando o recurso é procedente, tá? Decisão pela não procedência. Então, você vai vir aqui e vai colocar assim, não, não procede. O recurso da Patrícia de que a garrafinha da Vanessa de um litro não atende a administração, não procede, porque o que ela está oferecendo é muito melhor do que o que a gente está pedindo. A gente pede 900ml, ela está oferecendo de um litro, é 100ml a mais, é muito melhor, é top, porque a dela é, como é que chama aquela marca, gente? Que fica gelada, esqueci, é gana. aquela marca boa, esqueci, aquela marca lá que todo mundo tem um copo. Stanley? É, a dela é Stanley, a da Patrícia é chan-chan, aí. A da Patrícia é chan-chan, aí, a dela é Stanley, então a dela é muito melhor, entendeu? A Patrícia querendo empurrar a coisa tabajara aqui para o governo, não, vamos ficar com a da Vanessa, ele coloca lá, declaro pela não procedência, e aí, o que que acontece? Quando ela declara pela não procedência e fundamento aqui, necessariamente vai para a autoridade competente, por quê? Porque ela está falando o seguinte, não, quem vai ser o vencedor vai ser o primeiro, eu não vou mudar nada meus atos, eu não vou rever nada das minhas ações, eu vou virar e falar o seguinte, quem vai ser a vencedora vai ser a Vanessa, o coisa vai para o meu chefe, aí meu chefe vai dizer o seguinte, acompanho ou não acompanho, tudo bem agora? Então, beleza, voltando, eu tenho duas possibilidades, eu aceito o recurso, mudo os atos, e toco o barco, beleza? Seguiu, toquei o barco, aceitei a Patrícia, passei para o segundo colocado, fiz a aceitação, habilitação, papapá, fechou. Não, não, aceitei o recurso, falei, Patrícia, esquece, a primeira colocada é que é a vencedora, eu vou manter a minha decisão, não vou aceitar o seu recurso, aí vai para o meu chefe, que é o, o ordenador de despesas, que é quem toma a decisão, aí eu vou virar para ele e falar o seguinte, tá, não aceitei, e aí, você me acompanha ou você não me acompanha? Aí, vamos lá, mandei para o chefe, então está aqui a minha decisão pela não procedência do recurso, e aí, eu mando para a autoridade competente que vai decidir o recurso, ele vai manter a decisão pela não procedência, e aí ele está acompanhando a minha decisão, então ele vem aqui, manter a decisão pela não procedência, ele está acompanhando a minha decisão, aí ele vai ver o que eu coloquei aqui, vai manter a decisão pela não procedência, e aí o item segue para a homologação, ele vem aqui, aguardando a homologação, ele homologa, pronto, acabou, beleza? Então, homologou, vai nessa primeira colocada, beleza, tranquilo, fechou. ou ele vai reverter a minha decisão, ele vai falar, não, não, Vanessa, eu sei que você queria o Stanley, mas o Xanxanle é melhor, tem ele em casa, o copo da Patrícia é melhor que o seu, porque o Stanley já foi o tempo dos áudios dele, mas agora o Xanxanle é o melhor, e outra coisa, 900 ml é o que a gente precisa, porque esse negócio de um litro não está legal. E aí, o que que acontece? Ele vai virar e falar o seguinte, eu vou reverter essa decisão sua de não procedência, tá? E aí, eu vou clicar e vou colocar aqui, reverter a decisão de não procedência, vou lá para ver o que que você decidiu, vou reverter a sua decisão, e após essa operação realizada, eu vou, vai abrir aqui para mim o campo de decidir a reabertura, tá? Só que quem decide a reabertura é o pregoeiro, então, por mais que esteja aparecendo para a decisão da autoridade competente isso aqui, quem vai fazer isso aqui é aquela janelinha, a mesma janelinha que vocês viram lá quando abre para o pregoeiro, é a mesma janelinha, e aí, quem decide o momento da reabertura, o melhor momento, a data, o horário, é o pregoeiro, porque ele vai abrir com no mínimo 24 horas, vai remarcar a sessão para poder acolher o que o chefe dele falou, porque ele vai falar, não, eu, por mais que você tenha colocado aqui que você acha que você não vai acatar o recurso porque você acha que o primeiro colocado é o que é melhor para a administração, eu estou te dizendo que não, que você tem que acatar o recurso, que você tem que dar provimento, tem que desclassificar o primeiro e tem que correr com o segundo, terceiro, quarto, seja lá o que for porque esse primeiro não está legal, tudo bem? E aí, eu vou, a pessoa como pregoeira vai voltar aí e vai dar provimento ao que o ordenador de despesa, a autoridade competente, enfim, falou, tudo bem? Dei conta, esse é o último slide, muito bom, jamba, falei que era um assunto denso, hein? Falei, foi mesmo, o nosso chat hoje bombou, né? A gente talvez, nós não vamos ter tempo de discutir todos os pontos, eu estava vendo aqui, tinha uma pergunta aqui com relação a esse procedente, se for procedente o recurso, que vai chamar a próxima colocada, se tem um prazo mínimo para agendar a segunda sessão, olha, então, por boas práticas, o ideal é que vocês façam pelo menos com 24 horas, né, de antecedência para que vocês deem um prazo para que o fornecedor entre na sessão, coloquem no quadro de avisos, coloquem no chat, agendem a sessão, para que você, né, para ter essa boa prática, por boa prática mesmo, mas nada óbvio que você coloque uma hora, duas horas, sei lá, no dia seguinte de manhã, tá, eu vi que tinha uma pergunta assim, e a dispensa? Então, gente, logo no início que eu conversei com a Patrícia, foi o seguinte, quando eu comecei a fazer o material, eram 115, acho que 113 ou 115 slides, só de pregão, falei, gente, não vai dar tempo e não ia mesmo dar tempo de falar sobre a dispensa, só que a dispensa ela não tem telas, então assim, o que vocês têm que entender é que tudo que nós falamos aqui se aplica para a dispensa em todos os casos, tá, e o que vocês têm que pensar é, na dispensa vocês precisam motivar tudo isso que nós conversamos aqui no chat e no quadro de avisos, simples assim, precisam ter um e-mail no aviso de contratação direta que vai ser o e-mail de comunicação entre o fornecedor e vocês e aí vocês vão fazer lá, ah, fracassou o item? Vão abrir 24 horas para que o fornecedor envie o pedido de recurso para vocês via e-mail, tudo bem? É isso, vocês não vão ter uma janelinha igual aqui, uma janelinha bonitinha que abre, por quê? Porque o sistema, porque no governo federal não tem dispensa, não tem, perdão, não tem recurso para dispensa, então o sistema não tem isso automatizado, então é feito de forma manual, é isso, mas em todas essas ocasiões que eu mostrei para vocês aqui no fregão, na dispensa cabe tanto quanto, tudo bem? Só que não vai ter o momento na aceitação e o momento na habilitação, não, vocês, no momento que vocês acabarem dos atos de vocês, antes da homologação, vocês abrem esse período de 24 horas igual está lá no decreto e colocam para que eles possam mandar para vocês o pedido de recurso, tudo bem? Tudo bem, eu acho que é isso, né, nós temos outras dúvidas aqui, mas ficou muito apertado, né, ficou muito apertado, mas você viu o assunto é muito amplo e são muitas opções, então assim, realmente, gente, eu não tive como, olha que eu tentei ser sucinta, hein? Não, está ótimo, a gente agradece, viu, agradece a sua presença, sua explanação mais uma vez, e o Vanessa, muito obrigada pela explanação, Sabrina, a gente, como fugiu um pouquinho do tema, né, do seu questionamento, se você puder depois entrar em contato conosco pelo Fale Conosco, tá, que a gente pode dar o suporte aí que for preciso, bem como os de mais, se porventura tiver alguma dúvida, como a gente mencionou no início do evento, nós estamos construindo a oficina para o mês de julho, estamos no processo de validação dos temas, então podemos também, né, considerar, né, Vanessa, se a gente traz esse tema de novo, enfim, então vamos amadurecer e divulgar depois, posteriormente, mas semana que vem a gente tem um webinar, a gente também vai divulgar, que aí foi com a presença do nosso subsecretário, tá bem? Convidamos já. Uma coisinha, claro, o prazo de 10 dias, né, a pessoa perguntou assim, é para o pregoeiro e a autoridade? Sim, é a resposta da administração, então você tem ali a decisão do pregoeiro e da autoridade, não tem assim, ah, é, pregoeiro respondeu e acaba o prazo da autoridade, é um prazo meio que conjugado, porque é o prazo da administração para poder responder, tá? Mas esse prazo, passou 10 dias, o sistema não fecha, tipo assim, e paralisa o pregão, não, é um prazo da administração que fica ali nesses 10 dias, mas que, tipo, não tem uma trava no sistema que passou 10 dias e aí o pregão some do ar, né? O do fornecedor, se ele perder, ele perde, tipo assim, ele perde o direito, mas o da administração vai ficar ali para ser respondido, ainda que passem nos 10 dias, tá? Não some, né? Desculpa, Pátia, porque ela tinha perguntado, eu vi que ela estava, tipo, ai, me responde. Tem um assim, também me responde, que é do de Penápolis, perguntando, onde colocamos o detalhamento da motivação do não acolhimento do recurso? Ah, é aqui, ó, quando você não acolhe, quando você sabe... Você também está assim, né, de Penápolis, eu acho que tinha mais uma unidade que estava assim, me responde. Todas as janelinhas, todas as janelinhas têm uma justificativa assim, ó, deixa eu só mostrar aqui, porque talvez na hora que eu passei ele não viu. Todas as janelinhas vão ter uma justificativa assim, ó, aqui eu estou na janela da desistência e da contrarrazão, mas todas as janelas têm, assim, uma justificativa, tudo que você for fazer é motivado, então se você não reparou na hora que eu passei, ou se de repente eu até esqueci mesmo de colocar essa janelinha, não fique preocupado, porque todas elas vão ter uma janelinha assim para você colocar uma justificativa, tá? Dá para ter para mais uma? Última? Então, bora, última, Estou mais cinco minutinhos atrasados para a próxima. É, estamos atrasados, mas no final da sessão, se todos os licitantes colocarem o recurso e a contrarrazão antes do término do prazo, o pregoeiro pode antecipar ou adiantar respondendo os recursos, não precisando esperar transcorrer todo o prazo? É o que eu falei de adiantar o prazo, né? Sim, e isso é por item, né? Então, vamos por lá, no item um, todo mundo já respondeu, você consegue adiantar o prazo, mas no item dois, falta um para responder, você não consegue, entendeu? Só que é importante você saber que quando você clica a linha adiantar prazo, ele já adianta, tá? Ele não te dá assim, você tem certeza que você quer adiantar mesmo esse prazo? Não, ele simplesmente adianta o prazo, tudo bem? Então, se ele te der a mensagem ainda faltam fornecedores pra responder, você sabe que faltam fornecedores, mas é simples, é só você olhar lá, se o item dois tem cinco fornecedores e só dois responderam, faltam três, então você pode ir fazendo esse controle lá pelos números de fornecedores, tá bom? Mas sim, você pode adiantar o prazo sim. Isso aí, obrigada mais uma vez, obrigada Vanessa, obrigada a todos que participaram, o vídeo vai ficar disponível sim, tá? Nós estamos gravando, como usualmente, nós vamos fazer uma prévia edição, tá? Então eu peço a todos por gentileza pra deixarem a sala aqui, a gente fechando a sala, a gente consegue baixar o vídeo, a gente começa o processo de edição e acredito que até o final, o meio da semana que vem, começo pro meio da semana, a gente já tenha disponibilizado no portal, tá bem? O material já tá disponível lá e o vídeo ficará no meio da próxima semana. No mais, obrigada, obrigada a todos que participaram, tchau, tchau gente, tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau,